Oi gente, hoje eu vim mostrar pra vocês uma receitinha de cookie de banana com aveia e pra fazer ele é só pegar a banana, amassar, e não tem uma quantidade certa, é no olho mesmo eu peguei três bananas, vou amassar bem, e tem que amassar bem pra ela ficar assim, ó, bem molinha, bem molhadinha e eu vou colocar um pouco de canela, porque eu adoro canela e acho que combina muito com o cookie aí agora eu misturei a canela e eu vou colocar a aveia, e tem que colocar a aveia até a banana quase não tá mais molhada, sabe? você vê, assim, bastante aveia e ela tá bem grudadinha e mais ou menos seca, assim, tem uma carinha de seca e aí eu coloquei um pouco de açúcar mascavo também pra dar um doce nesse cookie, mas não fica muito doce não e aí é só continuar mexendo bem aí agora é só fazer as bolinhas e colocar numa forma untada, só com manteiga ou margarina mesmo, que é pra não grudar no fundo e aí eu faço bolinhas e aí depois eu vou achatar com a colher, pra deixar elas com carinha de bolacha de cookie hora de levar tudo pro forno e é só deixar lá 15 minutos eu uso temperatura de 180 hora de comer os cookies, e eu gosto de comer com melado porque eu gosto de docinho e se vocês gostaram desse vídeo, lembre de dar joinha nele e se inscrever no canal tchau!